Os 7 sinais de diabetes durante a noite. Você sabia que diabetes pode ter sinais e sintomas noturnos? Que só vão acontecer no período da noite? Então, presta atenção nesse vídeo. Qual é o primeiro sinal de diabetes durante a noite? Eu vou destacar aqui a noctúria. O que é isso? Você está acordando durante a noite para ir no banheiro. Isso não acontecia. Não era o seu padrão. Se você for que nem eu, por exemplo, toda noite eu levanto duas, três vezes para ir no banheiro. Às vezes quatro, até um pouco mais. Mas isso sempre aconteceu comigo. Então, eu já investiguei e não vou me preocupar. Aqui eu estou falando na mudança de padrão. Isso não era assim e você começou a perceber que está indo no banheiro durante a noite. Tem que acender um sinal de alerta que uma das causas, uma das principais causas é o diabetes. Quando o açúcar está muito alto no sangue. Os rins, para tentar compensar isso de uma maneira inteligente, eles acabam tirando o açúcar no sangue. E isso faz que o seu corpo elimine mais urina. Então, noctúria. Se você está acordando para urinar e não era assim. Número dois, e esse sinal é muito interessante porque é o causador de várias alterações metabólicas. Dentre essas alterações, o aumento do açúcar no sangue e também outras doenças como a pressão alta. Então, é muito importante que você preste atenção no seu sono. Se você está roncando muito e às vezes você acorda engasgado. Você acorda com a sensação que está sem ar. Na verdade, não é a sensação. Porque nessa doença chamada de apneia obstrutiva do sono, quando você para de respirar, para o fluxo de oxigênio, acontece uma situação chamada de hipoxemia. Que é os níveis de oxigênio no sangue caem. Essa situação causada pela apneia obstrutiva do sono favorece a resistência à insulina. Que é um dos fatores do diabetes tipo 2, causando um aumento dos níveis de açúcar no sangue. Tendo um ponto interessante, que as duas situações também compartilham de um grande fator de risco, que é a obesidade. Tanto o diabetes tipo 2, quanto a apneia obstrutiva do sono. Mas é muito importante você perguntar para alguém que dorme na mesma casa. Se você está acordando com essa sensação, está engasgado, com a sensação que está sem ar. Então preste atenção, porque tem tratamento efetivo e você realmente consegue melhorar de vários distúrbios. Inclusive, pode ser a causa da pressão alta. Então não só diabetes, mas aqui vale também para outras situações. E o número 3, queimação nas pernas durante a noite. Porque isso pode ser um sinal de neuropatia diabética, que é a complicação crônica mais frequente do diabetes. E eu quero que você saiba que para você ter neuropatia diabética, não necessariamente os níveis de açúcar no sangue precisam estar muito elevados. Se você tiver uma alteração leve do açúcar no sangue, isso a longo prazo pode causar neuropatia diabética. A complicação mais frequente. Então queimação nas pernas que você nota durante a noite. Alteração na sensibilidade também pode ser outro sinal de neuropatia diabética. Número 4, suadores noturnos, calorões durante a noite. Você acorda com a pele úmida, você sente que os travesseiros estão molhados, que o lençol, que a fronha, que o colchão, o cobertor também estão molhados. Sensação de palpitação. Você desperta durante a noite com o coração batendo de maneira mais rápida. Tremores durante a noite. Outra coisa que aumenta também com essa situação são os pesadelos. Você não tinha pesadelos, agora toda noite está tendo pesadelos. Esse conjunto de sintomas que eu expliquei podem significar, podem ser uma hipoglicemia. Quando o açúcar fica muito baixo no sangue. Mais especificamente em níveis menores do que 70. Isso não é uma exclusividade de quem já tem o diagnóstico de diabetes e utiliza algum medicamento. Isso pode acontecer até mesmo antes de você ter o diagnóstico de diabetes tipo 2, por exemplo. Dependendo da refeição que você come durante a noite, pode acontecer uma alteração metabólica que leva à hipoglicemia. E se você já faz tratamento para o diabetes, utiliza algum remédio, está tendo esses sinais e sintomas que eu expliquei no item número 4, É muito importante você anotar todas as vezes que você está sentindo isso e na próxima consulta conversar com o médico. Porque hipoglicemia durante a noite nunca deve ser tolerada. É um sinal de perigo. Por quê? Muitas vezes o seu organismo vai se acostumando com aqueles níveis. E você vai acordando, vai tendo sintomas com níveis cada vez menores. E isso é muito perigoso para quem tem diabetes. Então, se isso está acontecendo de maneira frequente, tem que avisar o médico. Tem que anotar todos os sintomas, todas as vezes que você sentiu. E se possível, fazer a realização do teste do dedo. O teste com o glicosímetro, com o medidor de glicose. Também chamado de glicemia capilar. Em alguns lugares, esse teste também é chamado de teste da ponta de dedo e também HGT ou destro. Mas o nome universal, digamos assim, é a glicemia capilar. Então, faça o teste e na próxima consulta você conversa com o médico se já estiver em tratamento para diabetes. Seja diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. O sinal número 5 e outro sinal curioso é a síndrome das pernas inquietas. Esse sinal, eu não vou explicar o que é, porque o nome mesmo já diz. Mas esses sintomas pioram durante a noite. E diabetes e níveis aumentados de açúcar no sangue também foram relacionados com o aumento da frequência da síndrome das pernas inquietas. Número 6. Antes do número 6, se você chegou até aqui, eu vou te pedir para dar like nesse vídeo se você está gostando. Porque dessa maneira o sistema entende que o vídeo é relevante e acaba espalhando para mais pessoas essas informações. A meta do vídeo de hoje é 10 mil e 1 like. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão comentando. Ah, a meta do vídeo é 10 mil likes. Então, eu vou pegar vocês e vai ser 10 mil e 1. Número 6. Você está acordando cansado. Você sente que não teve aquele sono reparador. Você já acorda sem energia. O cansaço é um dos sintomas mais frequentes nas pessoas que têm o diagnóstico de diabetes. Por quê? Porque, apesar de o açúcar no sangue estar alto, você não consegue aproveitar esse açúcar. O seu corpo não consegue pegar esse açúcar e colocar dentro das células, dentro dos músculos. Porque quem faz isso é a insulina. E se for no diabetes tipo 1, vai ser uma doença autoimune que o seu corpo não consegue produzir insulina. Então, você vai ter esse sinal, esse sintoma de cansaço. E se for o diabetes tipo 2, pelo mecanismo de resistência à insulina, que o hormônio não consegue agir, isso também vai acontecer. Então, se você está acordando cansado, eu nunca vou me esquecer. Eu vi um paciente que falou, parece que eu corri uma maratona e acabei de acordar. Número 7. Muita sede durante a noite. E por que durante a noite? Porque durante o dia, muitas vezes, você não percebe. Você acaba aumentando a ingesta de líquidos. Mas, durante a noite, isso acaba sendo um sinal muito marcante. Você acorda duas, três vezes durante a noite com sede. Porque um dos mecanismos que o nosso corpo tem para tentar equilibrar isso, é aumentando a ingesta de líquidos. E durante a noite, você acaba percebendo isso. Esses são sete sinais noturnos de diabetes. E para completar esse vídeo, eu sei que vocês vão perguntar em massa quais são os valores nos exames de sangue que indicam diabetes ou pré-diabetes. Se for o exame de glicemia de jejum, aquele exame que você vai com pelo menos 8 horas de jejum no laboratório, entre 8 e 12 horas de jejum, na verdade, esse exame de glicemia de jejum é normal até 99. Então, de 70 até 99. Se for pré-diabetes, qual seria o valor? Entre 100 e 125. Diabetes maior ou igual a 126. Lembrando que para o diagnóstico de diabetes, é necessário que pelo menos você repita em duas ocasiões esse exame, ou então que seja associado com outro exame validado para o diagnóstico, como a hemoglobina glicada, que é normal até 5,6. De 5,7 até 6,4 é um valor de pré-diabetes pela hemoglobina glicada. Maior ou igual a 6,5 é um valor de diabetes. E o terceiro exame validado para o diagnóstico de diabetes é aquele que você vai para o laboratório, faz o teste de glicemia de jejum, toma 75 gramas de glicose e depois de 2 horas você coleta novamente. Então, quais são os valores depois de 2 horas? O valor normal seria até 140. De 140 até 199 é um valor de pré-diabetes. 200 para cima seria um valor de diabetes. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos desse tipo. De qual cidade que você está assistindo esse vídeo? Qual parte do mundo que você pertence? Eu falo de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei os 11 melhores alimentos para diabetes, para o controle do açúcar no sangue. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado para ele e vai descobrir quais são esses alimentos. Um abraço, até a próxima!